Bom dia meu povo! Aparecendo aqui com a cara inchada de sono como sempre São dez e meia já da manhã Nessa terça-feira maravilhosa estou eu e Nicolas que acordamos agora nós dois Edna saiu cedinho para resolver umas coisas e ficamos só nós dois Daqui a pouco acho que ela está chegando, que ela saiu cedo e já são dez e meia O sol está lindo, vou lavar a roupa né? Colocar a roupa no sol, colocar as bolsas de Nicolas no sol Vamos começar o dia. Ei Nicolas, dá oi para o pessoal, bom dia Diga bom dia Tá não, quer não, tá ali todo preguiçoso Minha gente, olha a invenção desse menino Olha, coloquei as roupas tudo no sol, tá tudo aqui no sol, coloquei as bolsas de Nicolas Nicolas, Nicolas vem cá Olha a invenção dele minha gente, a vida dele é estar com esse sapato que brilha, vai anda aí Para o sapato brilhar, brilha mais do que a árvore de Natal Olha a invenção do menino Olha a invenção do menino Olha a invenção do menino A vida dele em casa é esse sapato Vou lavar essa máquina cheia dele Eu não misturo as roupas dele com as minhas Olha a invenção do menino Olha a bagunça na cozinha, minha gente Um pãozinho aqui queimou um pouquinho Mas vou tomar café assim mesmo E Nicolas, Nicolas não quer comer nada Tá aqui ó, mostra aí o que tu tá tomando Tô tomando de tradicional Tu tá tomando o que? Tu tá tomando o que? De tradicional Mas isso é o que que tu tá tomando? Tô tomando suco Não, lê aqui, lê aqui pra tia Isso aqui é o que? Leite fermentado Sim, é o que? Leite fermentado Muito bem E esse daqui é o nome tradicional Tradicional E esse nome aqui é o que? Leitamia Kid Muito bem Quer um bolinho? Quer um bolinho? Quero Vou lá pegar Tu vai lá pegar? Ele mesmo pega as coisas Vou lá buscar Independente é ele Vou comer aqui, gente Meu pão queimado, viu? Olha É bom que fica crocante Eu fui ver o que o Nicolas tava fazendo Aí esqueci de um pão Vou comer o pãozinho queimado Com um capipirizinho aqui Café O de Nicolas aqui ó O moço Eu tô cheia de coisa pra fazer E não é pouco não, viu? Mas o que que eu tô fazendo? Brincando com esse menino Com esse livro aqui De? Bebê Tubarão Bebê Tubarão A gente tá pintando Bebê Tubarão Não, tá bom Não, tá bom É Vamos tomar um banhozinho? Não Vamos, amor de tia Tomar banho Lavar a cabeleira Bora É a minha mãe Ah, vai esperar sua mãe chegar Pra tomar banho? Tá bom então Se ela chegar cedo, né? Se ela chegar tarde Você vai tomar banho com a tia Agora tu vai tomar banho com a tia Tá fazendo careta pro povo Tem gente que vai te assistir Manda beijo pro pessoal De quantos aninhos tu tem? Tu tem quantos aninhos? Quatro Quatro anos? Qual colégio? Quatro Quatro Eita Será? Oi mãe Ai mamãe Que chegou Que felicinha é essa, hein? Essa mãe Correu Correu pra ver a mãe dele Eu te amo tanto Correu pra ver a mãe dele Eu também te amo Me gostei Acho tão lindo Quando ele fala isso Quem fez isso? Foi a Dinda Foi a Dinda que fez? Que legal Ele não tomou café com a tia Não quis tomar café com a tia A coreta tá tomando banho Não tomou café com a tia Não quis tomar banho com a tia Tá feliz que mamãe chegou? Tô sim Tá feliz? Muito feliz? Tô sim Tô sim Agora vai tomar banho? Não sim Eu vou tomar banho Eu vou tomar minhão Tu vai com a sua mãe? Uhum Tá que vida difícil Vou fazer minhas coisas Porque hoje eu tenho coisa pra fazer Que não é brincadeira não Não é, Nicolas? Vou ver, vou ver, vou ver, vou ver Tu tava pintando o que? Não tô pintando Tá pintando Ele adora esse livro Ele na verdade gosta de tudo De estudo Letras, brinquedos dele São tudo de letrinhas São 26 O alfabeto são quantas letras? 26 26 letras? É Ele gosta de livro e essas coisas Nem dê carro a ele que ele não gosta não De carrinho não Ele gosta de letras, de números Não é, Nicolas? É Livros O negócio dele é assim Tudo assim Dá um jeitinho aqui nessa cozinha Ele não chegou Tá aqui, ó O pratinho dela Eu não vou almoçar porque Comer café agora, hein, Nicolas? Dá um jeitinho nessa cozinha, minha gente Meu Deus Bora, cuidado Deixar essa casa arrumada hoje Hoje não é segunda, mas é terça Bora Bora Comer café Beau Quem eu não encontro Comerá 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 Em Comerá 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 Coloquei mais roupas para lavar. Aqui eu já tirei as dinícolas. E esse varal está de zoação com a minha cara. Já caiu três vezes. Mas eu já vou tirar essas roupas que já estão secas. Já vou colocar dentro de casa. E vou estirar as dinícolas aqui. E vou colocar dentro de casa. Continuo tentando dar um jeito aqui, minha gente. Estendi as roupas. O sol já foi embora. Já está nublado. Querem chover. Está caindo a nuvenzinha. E eu vou dar um jeito nessa área de serviço. E vai ser agora, minha gente. E a máquina está ali, trabalhando. Olha a situação dessa área de serviço. Bora lá. E vai ser agora. Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vou deixar ela de molho na água sanitária. Porque... Ela tá muito encardida. Vou deixar pra depois aqui. Bora pro restante. Gente, eu tentei, viu? Arrumar aqui. Deixei esse espaço livre aqui, ó. Pra ficar puxando o varal e levando pra o sol. Deixei esse corredorzinho livre. Aqui, lavei, viu? Se ainda vai prestar, eu não sei. O coturno de 58 reais da Shein. Lavei que tava cheio de lama. Só usei uma vez. Lavei tudo aqui, ó. Vai deixar aqui mesmo. Amanhã, se tiver fazendo sol, coloca no sol. E... E... Ficou assim. Foi o melhor que eu consegui fazer. Pra deixar esse corredor livre. A máquina ali tá com roupas. Eu já vou tirar pra estender. Também. E essas daqui do varal, é só puxar e trazer pra cá. Pra... De noite chover e não molha. E pronto. Aqui vai ficar assim mesmo. Dá um ventinho bem gostoso. De noite, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto